Homem é preso pela polícia após reagir a uma abordagem. Vamos ver. O Getã, o grupamento tático especial de motos da polícia militar, fazia rondas pelo bairro Guanabara quando decidiram fazer a abordagem a um homem, ali naquela região conhecida como invasão. O homem resolveu não acatar as ordens policiais e tentou reagir à abordagem. Foi preciso o uso da força e também do apoio da força tática e da rádio patrulha por conta dos populares que queriam impedir a ação policial. O homem foi dominado, algemado e levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado por desobediência, reação à prisão e também por desacato. Após prestar depoimento, o homem foi liberado e irá responder o processo em liberdade. A polícia militar continuou fazendo rondas pela região e ninguém foi preso depois desse episódio.